Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como gravar áudio aqui no seu Huawei Nova 11 Primeiro você vai procurar aqui no seu Huawei essa caixinha de aplicativos que se chama ferramenta Aqui tem um gravador de áudio que você vai clicar nele e quando você clica nele, a primeira vez você tem que concordar aqui embaixo, clicar em avançar e pronto Aqui pra iniciar uma gravação você clica no botão vermelho, vai iniciar aqui a gravação bonitinho, já tá gravando, beleza? Pra pausar essa gravação você clica aqui, pra continuar gravando você clica aqui e pra finalizar você clica no botão vermelho Finalizou a gravação, vai aparecer nossa lista de gravações, apertando e segurando em cima da gravação você pode selecionar várias, clicar em excluir ou selecionar somente uma E clicar em renomear aqui e mudar aqui o nome da gravação, vou colocar meu segundo nome aqui que eu tenho dois, Jones Vinícius Então aqui você muda o nome, pode dar um play aqui pra reproduzir E esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no Youtube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo